Ei, você viu que o trabalho escravo existe? Nossa escola está passando uma campanha. A gente queria fazer uma peça. Ficou curioso? Mas está no final. Primeiramente eu pensei, será que é trabalho escravo o que nós presenciamos? Ou isso não existe mais? Porque a gente sempre estuda em história que o trabalho escravo foi abolido com a Lei Áurea. Então ninguém imaginava que ainda existia o trabalho escravo hoje em dia. Para mim escravidão era só mesmo bem antigamente. O que você vê são algumas notas superficiais no jornal. A gente sabe o que acontece, sabe que tem na região e em vários lugares, mas ele não é abordado como a propriedade teórica que foi passado no projeto. O que é muito importante que a gente não pode deixar de citar é a questão de que esse tema está presente no currículo. O que acontece? A gente tem um currículo dado com uma série de conteúdos regrados para serem desenvolvidos por todas as disciplinas. E muitos dos projetos que chegam para a gente, às vezes é difícil encontrar um ponto de conexão com o trabalho curricular. O Escravo Nem Pensar, quando a gente começa a olhar a temática, começa a olhar a maneira como a coisa se desenvolve, tem pontos diretos de conexão, principalmente com o currículo de humanas. Por exemplo, a questão das cadeias produtivas, a questão da agropecuária e do agronegócio, a questão da sociedade de consumo, onde a gente faz uma ligação grande com a questão das confecções. Depende de como você trabalha, o material serve para todas as áreas do currículo. A adesão foi ótima. Os professores interagiram muito, alguns até se emocionaram. Foi muito legal. Eles acabaram inserindo dentro do conteúdo deles, dentro da aula deles. A professora de Química trouxe para o setor suprocoleiro. O professor de Sociologia trabalhou com a questão da migração, como que esse imigrante se insere dentro da sociedade, dos grupos sociais, a família, a escola. A gente veio para cá para arrumar mais trabalho, mas acaba saindo nisso. Os professores de matemática trabalharam com a questão dos gráficos também. Nós temos um trabalho que foi feito com o aplicativo Moda Livre, para os alunos terem consciência das marcas que eles usam. A relação dessa temática com o currículo das disciplinas fez com que esse tema fosse mais evidente, mais fortalecido e, consequentemente, conscientizador. A maioria dos nossos alunos acabam concluindo o intermédio e eles vão para o mundo do trabalho. Então, alertá-los sobre o que é o trabalho, o que é ser explorado no trabalho, o que é ter um direito trabalhista. Abono salarial, GTS... Fala ali, gente! É! E esse trabalho na escola me ajudou muito a querer buscar e conhecer e passar para as outras pessoas. Espero que esse vídeo, esse ensinamento, esse conhecimento possa fazer as pessoas ficarem curiosas e buscar mais sobre isso, porque é uma coisa que acontece na nossa sociedade. Abriu um caminho muito bom, que foi um caminho nosso até a comunidade e da comunidade até a escola. Eles agora veem a escola não só como um lugar onde as crianças estão para aprender matemática, português, não. Eles estão vendo a escola como parte da formação social. Realmente, assim, nós estamos fazendo... Isso me orgulha! Estamos fazendo parte da formação de cidadãos. Fala, galerinha do YouTube! Estou com mais um vídeo aqui no canal. Qual que é o nome do canal? Repórter Brasil, dos projetos escravos não é pensar. Tchau, tchau! Tchau, tchau!